Olá pessoal, eu muito obrigado por ver nossos vídeos, somos a empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Estamos partindo para o nosso nono ano, em 2020 agora, tá? Por que os vídeos são nas sequências? Porque até montar o circo aqui e fazer o vídeo, a gente já grava de 3 a 4 vídeos na sequência aqui. Somos fabricantes de antenas e cargas de RF e alguns outros produtos da linha profissional. Destinado a rádio, comunicação, rádio amador e rádio PX. Aqui no caso é um rádio PY, um rádio IAESO, muito bom esse rádio aqui, de 50 watts, ele está sintonizado na frequência de 1.4,5 aqui. E vamos fazer um teste aqui, essa é a nossa carga de RF, o que é importante na carga? É que ela medir a potência direta e a refletida. E a carga foi feita para você absorver o sinal do rádio, não interferir na rede, né? E te dá uma carga, uma antena precisa de 50 ohms. Isso é uma referência em antena e as nossas cargas aqui, ó. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Vamos simular o PTT aqui, ó. O vatímetro está na escala de 50 watts. Vou apertar o PTT, ó, para a gente ver aqui, ó. Ele acende, né, ó. E lá, 50 watts. E quanto que é a refletida dessa carga aqui? Vamos ver, ó. Vou soltar o PTT. Vou ferir o vatímetro aqui para a medida das estacionárias refletida. Então, o tal do ROI aí, que o pessoal chama. Ó, mudei para a escala de 5 watts. Fica só no ponteirinho ali, ó. Vou apertar o PTT, ó. Ele acendeu. Ele acendeu, ó. Tem que ver que o ponteiro não mexe, né? Mesmo na escala de 5 watts. Então, isso é um indicativo que a carga está perfeita. 50 ohms, não está voltando nada. E é isso aí, pessoal. Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá? Um abraço. Vou dar ele aqui de novo para a potência direta aqui. Ó, potência direta, ó. E é isso aí. Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos. Aí, aproveitando, inscreva-se no nosso canal se não for inscrito ainda. Meu, muito obrigado. E até a próxima aí. Valeu, hein. Aqui é uma fontezinha. Aqui é uma carga de 250 watts. E temos outras versões. Basta rolar os vídeos aí. Tá bom? Um abraço. Feliz aí 2020. E cheio de empregos para todo mundo aí. Até a próxima aí. Valeu, hein. Muito obrigado, hein. Não se esquece de inscrever nosso canal, hein. Valeu aí. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.